Será que a gente ainda será a grande história de amor que sempre acaba vendendo? É meio demorado e pra hoje no dia, antigamente tudo era bem, mas de que morreu, a gente nem sabe porquê, mas acontece que eu nasci pra ser só de você. É claro que a sorte também ajudou, ultimamente, um romance durará pouco, bola, teu rosto no meu rosto enrola, teu corpo no meu corpo agora, está na hora de lançar. Será que a gente ainda fica, será aquela história de amor que sempre acaba vendendo? É meio demorado e pra hoje no dia, antigamente tudo era bem, mas de que morreu, a gente nem sabe porquê, Mas isso acontece que eu nasci pra ser só de você. É claro que a sorte também ajudou, ultimamente, um romance durará pouco, bola, teu rosto no meu rosto enrola, teu corpo no meu corpo agora, está na hora de lançar. É meio demorado e pra hoje no meu rosto enrola, teu rosto enrola, teu corpo no meu corpo agora, está na hora de lançar. Outro A CIDADE NO BRASIL